Ela não cansa de escutar porque ela já sabe, é bagulho ritmado TH, solta O TH aqui tá tocando, isso é mandelão Ó como ela vem aqui pro baile do Elipa Ó como ela vem aqui pro baile do Elipa Faz a marquinha pro Maloc, desce prendendo do jeito que gosta Faz a marquinha pro Maloc, desce prendendo do jeito que gosta Sem calcinha, paixereca molhadinha Chamando atenção, mostrando a maquinha É só socada com pressão, dentro, 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 dentro do teu periquito Sem calcinha, paixereca molhadinha Chamando atenção, mostrando a maquinha É só bando, bando atenção, mostrando a maquinha É só bando, bando atenção, mostrando a maquinha Ó como ela vem aqui pro baile do Elipa Ó como ela vem aqui pro baile do Elipa Faz a marquinha pro Maloc, desce prendendo do jeito que gosta Faz a marquinha pro Maloc, desce prendendo do jeito que gosta Sem calcinha, paixereca molhadinha Chamando atenção, mostrando a maquinha É só socada com pressão, dentro, 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 dentro do teu periquito Sem calcinha, paixereca molhadinha Chamando atenção, mostrando a maquinha Tocada com pressão, dentro do teu periquito Tocada com pressão, dentro do teu periquito O D.H. aqui tá tocando Isso é bandelão, 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 bandelão E se, e se, bandelão Amém